Vou dar uma ajeitada hoje nessa frente aqui, tá muito feia. Esses vasos estão precisando todos fazer replante, só que depois eu vou decidir onde que eu vou colocar, que ele já está muito grande para estar nesse vaso, mas de repente isso fica para outro dia. Mas por enquanto eu vou dar uma ajeitadinha. Esses daqui vão para os vasos novos. Fica linda. Vou ver umas mudas de cacto lá dentro da estufa para botar aqui. Nessa frente aqui. Aí está baguncinhas, feltro, balde, vaso que eu vou mexer. Bom, já botei o isopor no fundo, né? Os dois lá no outro também. Agora vamos arrancar essas crianças daqui. Para cantar lá. Junto com aqueles outros lá. Junto com esses. Agora forrei com esse acrilom aí, de edredom velho, que eu tirei do edredom. Ficou velho. E aproveitei ele aqui, ó. E ali está o isopor ralado. Eu vou misturar no substrato. Preparar para botar aqui. Aí já está o substrato. Embaixo botei carvão. Friturado, né? E... Casca de arroz. Agora é só misturar tudo. Aqui também eu botei mais um bocado do isopor ralado. Com substrato grosso. De folha de quintal. Pedaço de madeira. Está tudo aqui embaixo. Aí dei uma lavada. Com água com cloro. Para matar a bactéria. E agora eu botei esse bocado do isopor. Para misturar junto com o outro substrato que eu estou fazendo ali. Ali tem casca de arroz carbonizada. Isopor ralado. E o substrato composto vegetal orgânico. Com humus, terra preta, turfa, esterco de gado. É isso aí. 100% natural. Aqui já estão as meninas aqui. Preparado, né? Para botar ali no vaso. Agora eu vou botar o substrato. E aí Amém. E aí Eu vou deixar um espaço entre um e outro. Eles esqueceram, né? Estavam bem apertados lá naquele lado. E eu gosto assim, essa misturinha de gráficos, acho que fica muito bonito. E ele está cheio de bebezinhos, em breve ele vai estar, olha a coisa aí, cheio. Está com bastante bebês, precisando mesmo de ser um fidget especial. E esse substrato está em uma belezura, bem airado, com casca de arroz, carbonizada, carvão triturado, composto vegetal, com estampo de gado e o isopor fazendo a vez da perlita, para poder airar bem esse substrato. Como eles vão ficar aqui no tempo, tem que ficar um substrato bem, bem airado mesmo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto